A gente sabe que com esse tempo seco a situação complica muito mais, principalmente no centro-oeste. Você que está em Mato Grosso do Sul sabe do que eu estou falando. Pelo menos há mais de dois meses não há chuva na região e essa estiagem severa tem mudado a paisagem lá no estado. O verde vivo da pastagem deu lugar ao amarelo de uma secura que castiga. Sem chuva há muito tempo, os açudes sumiram. E onde ainda tem água, o gado se aglomera em busca de alívio para as altas temperaturas e o tempo seco. Essas imagens foram feitas em fazendas de municípios da região norte de Mato Grosso do Sul. O Silas foi quem registrou. Ele ficou impressionado. Andei fazendo algumas imagens nos anos anteriores ali na região norte. E esse ano é notável a diferença, está bem mais seco, está bem amarelado. Dá um aspecto até cinematográfico. Lembrou um deserto. Está triste de ver. O tempo seco não mudou a paisagem apenas nas áreas rurais. Todo o estado está sentindo os reflexos da estiagem. Segundo a meteorologia, não chove aqui em Mato Grosso do Sul há quase 70 dias. É o maior período desde 1992. Este local onde eu estou caminhando agora deveria estar cheio de água. Mas a estiagem prolongada fez esta lagoa recuar, formando uma espécie de prainha. A previsão não é nada animadora. Segundo este meteorologista, o tempo deve continuar assim pelos próximos dias. Está sob influência de um bloqueio atmosférico que não permite que as frentes frias atinjam o estado. Se você tem umidade caindo e temperatura subindo, você entra numa situação de emergência. E se não tem para onde ir, o Renner tenta amenizar a situação. A pausa para a água de coco virou rotina dele e da filha. A previsão de chuva não tem, né? Então a gente tem que hidratar mais o corpo, ainda mais com criança pequena, né? E a água de coco é essencial, né? Que imagens impressionantes. Hidratação é importante. Sim, imagens impressionantes. A gente fica muito preocupado porque a massa de ar seco bloqueia o atmosférico que a gente viu na reportagem está aqui, esse amarelão. Portanto, hoje mais um dia de muito calor e umidade relativa ao ar baixa. Vamos falar sobre isso nas nossas próximas conversas. E claro, sobre a chuva no sul, no nordeste e no norte as altas temperaturas. Daqui a pouco, todas as informações para vocês. Obrigado, Jaque.